Olá, hoje é sexta-feira, dia 25 de setembro de 2015, está no ar o Jornal do Sul de Minas, ao vivo na parte da manhã, à noite tem a reapresentação após o Telefatos. E desde já você é o nosso convidado para participar, fazendo suas perguntas e emitindo as suas opiniões a respeito dos assuntos que serão abordados nesta edição. O nosso telefone é o 3721-6955 e para participar pela rede social, você pode se conectar ao endereço facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página, mande suas participações, opiniões, perguntas e também assista as edições anteriores do jornal que estão disponíveis por lá. Hoje nós temos duas convidadas aqui e vamos falar a respeito da comunidade terapêutica São Francisco, que trabalha aí na recuperação de dependentes químicos. Primeiramente, apresento de lá para cá a Michela Godói, ela é psicóloga e atende lá os residentes na clínica. Tudo bem, Michela? Tudo bem, bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada. Satisfação tê-la aqui com a gente. E também a presidente da comunidade, que é a senhora Maria de Lourdes São Julião. Tudo bom, dona Maria de Lourdes? Tudo bom. Muito obrigada. Bom dia. Satisfação tê-la aqui com a gente. Igualmente. Rafael Tadeu também colabora nesta edição, acrescentando e trazendo aí sua participação inteligente. Tudo bem, Rafael? Olá, Fábio. Tudo bem. Olá, Michela. Olá, Maria de Lourdes. Olá, telespectador. Lembrando, Fábio, que hoje é dia do rádio e da rádio difusão. Parabenizar todos os radialistas aí, o pessoal das rádios amadoras, que atravessa, se não me engano, do Crapoca aqui em Poços, né? Eles praticam aí o radialismo aqui. Então, parabéns a todos eles. Hoje é dia do trânsito, apesar da fiscalização que nós temos tido aqui em Poços, os radares e os agentes de trânsito, algumas pessoas ainda continuam abusando, continuam não respeitando a sinalização de trânsito. Eu, particularmente, tive quase um episódio triste aí, foi atravessar em frente à Câmara de Vereadores, pisei na faixa, estava no meio da faixa, quase fui atropelado por um carro que não parou na faixa de pedestre. Então, as pessoas aqui em Poços continuam não respeitando, não todas, mas uma boa parte continuam não respeitando a sinalização do trânsito. O carro era de Poços? Eu não reparei, Fábio. Eu tomei um susto tão grande que eu não reparei, mas eu acredito que... Eu tenho chegado a uma nova conclusão. Eu acho que as pessoas de Poços de Caldo já estão se acostumando a isso. As pessoas que têm esse hábito, principalmente em cidades grandes, onde tem aquela faixa de pedestre e tem aquela indicação de sinal de vida, levante a mão, as pessoas já estão se habituando. Agora, existem muitas cidades ainda que não têm essa prática, esse hábito e aí acabam as pessoas, os condutores, não respeitando isso daí. Realmente é necessário ampliar a divulgação dessa ideia para que as pessoas tenham mais consciência, saibam de onde terminam os seus direitos, onde começam os direitos do próximo e tudo mais. Exatamente nesse sentido aí da educação no trânsito, que precisa ser ampliada, revista e melhorada, a Polícia Rodoviária Federal dá sua contribuição se reunindo e levando os inspetores, os seus servidores federais até as escolas para que promovam aí palestras e aulas a respeito do trânsito, de como se comportar nas estradas, nas vias, para as crianças e jovens. A Polícia Militar desenvolve o PROERD, por exemplo, e diversas instituições de ensino têm seus próprios programas exatamente estimulando ou explicando às crianças que é realmente uma questão de vida ou vida, não usar drogas. Porque quando começa a usar drogas, depois que está instalada a dependência química, os caminhos já são conhecidos por todos, né? Cemitério, cadeia, hospital, instituição, enfim. Você acredita que a educação de base, assim, de criança e de início de juventude no combate à droga é suficientemente eficiente? Ou se houver uma predisposição à dependência química, não tem o que segure? Bom, Fábio, eu acredito que toda ajuda é bem-vinda. Eu acredito também que a recuperação, né, não só a prevenção, mas eu acho que vem lá da escola. A maioria dos nossos jovens, adolescentes que nós tratamos hoje, eles acabam tendo uma dificuldade enorme, né, tem muita informação, mas a realidade que eles vivem, né, principalmente os adolescentes, tem que ter uma conscientização maior. Planos estratégicos, a educação é a base, né, não só a educação na escola, mas da família. E eu estou vindo agora para o estado de Minas Gerais, né, eu sou lá do estado de São Paulo, e lá a gente, principalmente na cidade lá de São João da Boa Vista e Águas da Prata, a gente investe muito, né, em relação à questão da escola. Eu, durante os cinco anos da faculdade, eu participei de um projeto que chama Projeto Escola da Família, do governo do estado de São Paulo, que a gente atacava muito, né, a questão da educação com jovens, crianças, jovens e adolescentes. Uma das últimas palestras que eu fiz no mês passado, numa escola lá, a gente atingiu o público-alvo era seis a dez anos. Então, assim, antigamente eles me convidavam, né, convidavam a gente para estar fazendo para adolescentes. Hoje o nosso público, né, são crianças. E foi incrível, eu até falei com um conhecido, que é o promotor de justiça, que é um projetinho que a gente tem lá com ele, lá da Vale de Execução Criminal em São João da Boa Vista, e eu falei para ele, falei que as crianças, elas são tão inteligentes, tão, né, tão perspicazes, que eu nunca tive tantas perguntas após o término da palestra, quanto eu tive com os jovens. E eles trazem a real situação que eles vivem. Então, eu acredito que, é, começando por aí essa educação com essas crianças e esses jovens, a gente consegue atacar para não chegar, né, na situação que a gente está vendo ultimamente. Eu, que trabalho, né, há algum tempo com a dependência química, inclusive, né, também vivo, né, em questão da recuperação, eu acredito que é fundamental e necessário mais e mais conscientização e prevenção. É engraçado, é, abordando esse assunto, porque nós tivemos uma conferência da juventude aqui em Poços, né, a local e a regional, e com relação à criminalidade, uma das soluções abordadas, né, para se evitar a criminalidade foi justamente a inserção do trabalho de psicologia nas escolas, para que o aluno pudesse, né, aprofundar um pouco mais, sentisse mais a vontade e não tivesse esse trabalho como uma obrigatoriedade, que muitos deles falam que nessa obrigatoriedade eles acabam se afastando e não justamente o contrário. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do trabalho da psicologia e do psicólogo nas escolas, se isso realmente surtiria efeito, você acha que surtiria efeito e, especificamente, para o tratamento contra as drogas, contra a dependência química, qual é a funcionalidade da psicologia nesse tratamento? Sim. Eu acho que é um trabalho em rede, né, tanto com professores, quanto com pais, familiares. Uma vez instalada a questão da dependência química dentro da casa de algumas crianças, de alguns jovens, eles já chegam dentro da escola com uma situação de angústia muito, muito grande. Então, eu acredito que um profissional da psicologia, né, junto, em conjunto, trabalhando com professores, diretores, com a rede de educação, faz uma diferença muito grande. Como eu falei do projeto que eu desenvolvi lá com o programa Escola da Família, para mim foi de muito crescimento, até na área profissional. Eu acabei desenvolvendo algumas oficinas, algumas oficinas terapêuticas com eles ali, que eles traziam, né, que eles traziam a realidade da casa deles para dentro da escola e a gente conseguia, né, em conjunto com os professores, detectar algumas situações. Porque é muito difícil quando uma criança ou um adolescente está passando por uma... Porque hoje a gente sabe, né, eu trabalhei em instituições com adolescentes dependentes químicos. Crianças de 8, 9 anos, né, já dependentes do uso do crack. Então, assim, a realidade, quando o profissional está próximo dessa realidade, a gente consegue abordar de uma forma que a gente, pacificamente, não é obrigatoriamente, né, e ele consegue. Porque a gente tem que o quê? Ganhar esse jovem, essa criança, a confiança, né. Porque o que atrai a criminalidade, a marginalidade é a confiança que todo criminoso, né, para tirar alguma coisa dessa criança. Ele vai roubar, né, ele vai roubar o sonho, ele vai roubar a infância, ele vai roubar a família, né, porque é isso que acontece com as drogas e o crime. E se a gente consegue, né, como profissional, olhar para esse meio todo e trabalhar, eu acredito que um trabalho em rede, tanto das instituições que trabalham com dependência química, da rede pública, né, seja de saúde, seja da área da educação, seja no âmbito da área social, da assistência social, a gente consegue fazer um trabalho equilibrado. Sem dúvida. Eu vou deixar para conversar aqui com a dona Maria de Lourdes do próximo bloco, saber mais a respeito da própria comunidade e não tanto da doença, da dependência química. Então, se você quiser participar também, o nosso telefone é o 3721-6955, está à sua disposição para fazer perguntas e participar emitindo a sua opinião. Também na rede social, através do endereço facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Voltaremos já, já. O que buscamos é a interação entre as pessoas, da felicidade dos encontros e reencontros, a realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim. Nós somos para você. Nós somos AX Telecom. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de poços e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. A tradição tem um novo nome, Coutina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato, um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Coutina Francesco. A Coopama tem muita história para contar. Os frutos desta história colhemos agora. A Coopama hoje é grande e cobre o sul de Minas com a marca do progresso e reconhecimento junto aos principais órgãos de cooperativismo nacional. Nosso caminho foi marcado com trabalho e dedicação. As próximas páginas desta história escreveremos juntos. Coopama, há 71 anos, escrevendo um sonho cooperativista. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. A atenção, torcedor. Vai começar o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Agora é a hora da decisão. Agora é tudo nada e a Caldense precisa, mais do que nunca, da força de sua torcida. Neste sábado, às 19 horas, tem Caldense Rio Branco no Ronaldão. Vamos juntos torcer pela veterana. A hora é agora. Arriba, Caldense! Imagine uma luz mágica que faz parte de todos os momentos da sua vida, da sua história. Uma luz que há 60 anos cresce mais e mais, chegando a cada cantinho de Poços de Caldas e deixando um brilho especial pelos lugares por onde passa. Se você consegue imaginar, a DM é fácil. Uma história que ilumina há 60 anos. Estar decidido, acima de qualquer coisa, é o segredo do êxito. Por isso, faça agora a sua faculdade, pagando apenas 25% da mensalidade. Só aqui na Unifeob é assim. Você estuda agora e paga depois de formado. Informe-se e garanta já a sua vaga. Vestibular, 18 de outubro. Unifeob, universo de possibilidades para você. São João da Boa Vista. Começa hoje o Magazine Luiza uma super campanha. O Bota Fora é para fechar o mês. É isso mesmo. E você que deixou para realizar suas compras no finalzinho de mês, corra para o Magazine Luiza e aproveite nossa super oferta. Temos aqui para você uma grande oferta. Qual é, Lucas? É isso mesmo, hein? Olha, colchão mais box ortobon por apenas R$ 690. É isso mesmo. E você não ouviu errado. Ontem custava R$ 1.099 e hoje você compra por R$ 690. Mas é o colchão e o box? É isso mesmo. Vem colchão mais box. Corra para o Magazine Luiza. Vem para o Magazine Luiza. Vem para cá. Vem ser feliz. Vem para o Magazine Luiza. Vem ser feliz. Promoção Fantástico Mundo da Criança na Cellar. O mais completo setor de brinquedos da cidade com as melhores condições de pagamento. BB Fofurinha Estrela R$ 34,99. Carrinho de controle remoto R$ 34,98. Barbie R$ 34,98. Max Steel de R$ 54,99 por R$ 39,99. Nas compras de brinquedos ou moda infantil acima de R$ 80,00 pelo crediário. Mais R$ 1,99 você leva batom frozen ou estrela voadora Avengers. E ainda, toda a loja em até 5x sem juros pelo crediário ou 10x sem juros nos cartões. De volta com o Jornal do Sul de Minas, neste segundo bloco. Hoje entrevistando aqui Michela Godoy, psicóloga e também a Maria de Lourdes, São Julião, presidente da Comunidade Terapêutica São Francisco. Nos conte um pouco da história da comunidade, Maria de Lourdes, quando foi criada, os objetivos e hoje como está? Então, a nossa comunidade, ela nasceu inicialmente para ser uma extensão do albergue do Abrigo São Francisco. Ah, certo. Que a gente começou esse trabalho lá no albergue. E a gente via que aquele público que a gente atendia, que a gente cuidava durante a noite, que tomava banho, jantava, no outro dia ia para a rua, né? Todos quase dependentes químicos. Todos dependentes químicos de álcool, drogas, né? E não tinham tratamento. E depois eles voltavam e a gente sentiu no coração de ter um lugar para acolher e cuidar dessas pessoas. Porque a gente já tinha esse sonho antigo da toca de Assis, né? A gente trabalhava e começou esse trabalho na toca de Assis, que infelizmente não conseguimos dar andamento. E aí a gente criou coragem e foi para o mesmo local onde que era a toca de Assis, perto do Santuário da Mãe Rainha. E nós estamos lá desde 2012. E começamos sem saber nada do que seria uma comunidade terapêutica. E após três anos e meio de funcionamento, hoje a gente conseguiu se estruturar com ótimos profissionais, né? A gente é um lugar simples, né? Uma comunidade simples, mas não perde nada com uma clínica de recuperação, que tem uma estrutura física muito melhor que a nossa, né? Porque a nossa finalidade geralmente é ajudar essas pessoas e a gente sabe que é possível, né? Ter uma qualidade de vida, ter a sua dignidade de novo, né? Eu acho que assim, trabalho social não é, que nem falam aí algumas figuras aí que ocupam cargos no poder público, deixar a pessoa ir e vir. Eu acho que não é isso. Eu acho que, na realidade, o trabalho social é promover uma restauração do ser humano. Não tem condição da gente restaurar o outro, mas tem condição da gente esticar a mão para o outro para ele ver que é possível e dar exemplos que é possível. Por que só o poder público que não vê essa situação, né? Que as pessoas de rua, as pessoas em situação de rua, quase em sua totalidade, são dependentes químicos. Isso daí é uma tecla que a gente vem falando, batendo, falando, falando, falando. Não é só a questão da pessoa, ah, ela quer ficar na rua. A pessoa não está respondendo por si muitas vezes. Isso, é uma questão assim. A pessoa não responde por si. A pessoa está completamente submetida à ação de uma droga. Então, está se atacando muito as comunidades terapêuticas justamente nesse direito que está na Constituição de ir e vir. Mas uma pessoa que ela cumpre as suas obrigações sociais, que ela não prejudica a sua família, que ela tem um trabalho, ela tem sim o direito de ir e vir. Mas desde que ela está ali destruindo a sua família, roubando as coisas em casa, destruindo realmente, porque a pessoa não destrói só ela mesma. Ela destrói a família inteira, tudo à sua volta. E ela não vê, a pessoa não vê, a pessoa não sente, ela está anestesiada. E aí, então, tem que ser privado, sim, o seu direito de ir e vir, porque ela está não só prejudicando ela, como a sociedade, as outras pessoas. Só que a nossa comunidade, assim, a gente não faz internação involuntária. É abordada, a família geralmente sempre pede ajuda para a gente, e o trabalho da Michelle é fazer uma triagem e ver a real vontade da pessoa se tratar. Mas esse direito de ir e vir, muitas vezes a família tem que fazer uma certa pressão, ou você se recupera, ou você busca uma ajuda, né? Porque ele, como você falou, ele, usando a droga, ele não tem a real, como que eu vou falar assim, condição, né? De avaliar. Esclarecimento, consciência. E o primeiro passo é o admitir que precisa de ajuda. E no uso da droga, nem sempre ele admite a impotência dele, ainda acha que pode parar, aquela história. Ah, eu sou um pouco, eu paro quando eu quiser, mas quando ele começa a vender as coisas em casa, agredir os familiares, esse direito de ir e vir, infelizmente, a família tem que intervir, né? Nesse sentido, quantas pessoas hoje vocês atendem, né? E como é que é a parte de custeio? Porque não deve ser barato, não é barato. Como é que vocês fazem com a parte de recursos? Então, hoje nós estamos com 15 pessoas acolhidas, né? A gente tem vaga para 24. E é misto? Masculino e feminino? Não, só masculino, acima de 18 anos. A Michelle aqui está tentando abrir uma comunidade terapêutica feminina na região, está tendo muita dificuldade, vai precisar de uma ajuda também, né? Porque para a gente começar é muito difícil, geralmente, e tem um impedimento, que eu estou te falando, desse preconceito contra as comunidades terapêuticas, né? Mas, respondendo a sua pergunta, né? A gente tentou... Mais um trabalho da inversão de valores, né? Querer inverter as coisas. A gente tentou conseguir um convênio com o governo de Minas, o Cartão Aliança pela Vida, porque a gente teve até vistoria, a nossa comunidade foi aprovada, mas a nossa saúde está sem verba, né? Então, a gente vive de doações, a gente teve que procurar o bispo, né? De alguns sacerdotes, algumas pessoas que nos ajudam com doações mensais, né? E a gente pede uma contribuição das famílias, mas é em torno, assim, de 40% as famílias que ajudam com uma pequena contribuição na medida das suas posses, né? Porque para a gente manter essa equipe terapêutica muito boa, como eu falei, né? Infelizmente, a gente tem um custo, a gente paga o aluguel lá do sítio onde a gente... é a nossa sede, e aí a gente começou esse trabalho sem cobrar nada, fazendo pizza, fazendo bingo, mas a gente não deu conta, né? A gente tem cinco funcionários, né? Equipe terapêutica, então a gente precisa realmente dessa ajuda, né? E se organizou para ter esse convênio, mas infelizmente nós não conseguimos, devido à situação que o nosso país enfrenta, né? E se alguma pessoa quiser fazer doação, como é que ela pode entrar em contato, como é que ela pode fazer para ajudar? Então, a gente tem uma conta corrente, né? No Bradesco, depois eu posso... Sabe o número de cabeça, não, né? Sei. Sabe? Pô, se quiser falar, então a gente já vai. Então, a Bradesco... Pensa, se você quiser e puder doar, já prepara aí um papel, uma caneta, algo assim nesse sentido, para poder auxiliar aí a comunidade terapêutica São Francisco. Então, fala o nome do banco, a agência... É Bradesco, agência 0514, e a conta corrente é 98123, dígito zero. E pelo telefone, meu telefone também, né? A gente tem as pessoas que recebem em casa, né? Eu, a tesoureira, algumas pessoas que nos ajudam, né? Mas vocês não ligam para a casa das pessoas pedindo doação. Não, de jeito nenhum. Quem quiser doar, isso é importante, porque muitas vezes alguém vê isso, essa informação na televisão e começa a ligar pedindo dinheiro. Não, não. Então, é importante... A ajuda é espontânea das pessoas que conhecem o nosso trabalho desde a Toca de Assis, né? E a gente procura fazer um trabalho sério, tanto é que a gente tem uma... A gente é filiado ao Conselho Municipal de Saúde da cidade, né? Em reconhecimento ao trabalho que a gente faz, trabalho sério. Porque tem muitas comunidades, a gente vê a cautela da saúde em relação às comunidades, porque tem muitas comunidades que dopam, fazem castigos físicos, obrigam a mudar de religião. Então, assim, a gente tem uma resolução que hoje foi aprovada em maio e foi publicada agora em agosto, que como uma comunidade terapêutica tem que proceder. E uma das cláusulas é que a gente não pode realmente obrigar a mudança de religião, castigo físico. Tudo é voluntário, a partir do momento que a pessoa quer deixar o acolhimento, ela é livre, né? A gente chama a família, só orienta para que espere a família, né? Então, assim, a comunidade terapêutica tem toda uma diferença de uma clínica, né? E, assim, a gente... Hoje em dia se procura uma clínica mais pela estrutura física, porque é bonita. Mas, assim, geralmente nessas clínicas é que acontecem, né? Esses castigos físicos, é trancar, é dopar, né? E a gente usa a medicação só... Michela pode estar explicando melhor, né? Só porque sem um remédio para dormir, para ansiedade, principalmente usuários de crack, né, Michela? Eles não dão conta de ficar. Vamos chegar no crack lá, né? Falar do crack, né? Porque o crack é a droga que se instalou como forma de epidemia. E é muito, talvez, no meu critério, assim, de fora, muito mais difícil controlar um usuário de crack do que de outras drogas, não é, Michela? Sim. Como a Maria de Lourdes falou, hoje, né, a gente, quando um dependente químico, principalmente o usuário de crack, chega na nossa comunidade, a gente tem um respaldo, né? Não que a gente não tenha com o alcoolista, com o dependente de cocaína, maconha, que todas, né, todas as drogas elas têm, né, mas a questão do organismo, é como a Maria de Lourdes falou, em relação a algumas pessoas, elas estão em estado de rua, né? Então, elas já vêm com a propensão que elas estão muito tempo lá, mesmo as que não estão. Então, o que acontece? O usuário de crack, nós temos até, nós temos até uma estatística que a gente está fazendo dentro da comunidade, que quando ele chega, dois, três dias, se ele não consegue, se a gente não passa ele por, né, por uma consulta médica, clínica, a gente tem uma dificuldade de mantê-los lá. Fazer uma sonoterapia, alguma coisa assim, pra... Sim, a gente sempre, o que acontece, a gente faz uma avaliação psicológica pra ver as condições, e a abstinência é muito forte, né? Passou, passou-se os primeiros 15 dias, ele consegue dar continuidade no tratamento, mas os primeiros 15 dias, pra um usuário de crack, é muito difícil, é muito difícil. E aí é onde a gente entra com uma intervenção. Legal. A gente continua no próximo bloco, se você quiser participar, fazer pergunta, 3721-6955. Intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Nós estamos crescendo e descobrindo um mundo muito divertido e colorido à nossa volta. A família e a primeira escola são muito importantes pro nosso desenvolvimento. Na escola curvinha, a turma tem muitos passos e atividades incríveis. Gostamos muito. Biblioteca, horta, yoga, balé, inglês, sireminha e muito mais. Faça-nos uma visita e traga seu filho para ser feliz com a gente. Curvinha, rua Potengi, 70, Jardim dos Estados. A mulher já era torto, eu podia comer nada, doía. Era complicado, eu saía com a festa, tinha vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames, no dia seguinte, meus dentes já estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ia ficar tão bom que ficou, né? Minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Aprendi muito sobre a vida. E agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte e acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo e que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade. São os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano. Valores para a vida. Você quer qualidade e economia? Então vem para Carneiro Casa e Construção. Pisos e revestimentos a partir de R$ 9,99 o metro. Festival de réguas cerâmicas a partir de R$ 56,90 o metro. Bacia e casa com caixa acoplada Sabará R$ 189,99. Ducha, fama e elegância apenas R$ 79,90. Lâmpadas LED da Chibra a partir de R$ 19,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão ou 10 vezes no crediário. Aceitamos ConstruCard. Carneiro Casa e Construção. Vila Moje. Seu café com mais sabor. A tradição tem um novo nome. Cotina Francesco. Atendimento atencioso, ambiente aconchegante e um cardápio ainda mais variado com pratos exclusivos inspirados na cozinha italiana. Isso sem falar no gelato. Um sorvete genuinamente italiano que vai fazer você se sentir criança de novo. Mas eu ainda sou criança. Bem, vocês entenderam, né? Cotina Francesco. Cotina Francesco. Música Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O mais completo setor de brinquedos da cidade com as melhores condições de pagamento Bebê Fofurinha Estrela, R$ 34,99 Carrinho de Controle Remoto, R$ 34,98 Barbie, R$ 34,98 Max Steel, de R$ 54,99 por R$ 39,99 Nas compras de brinquedos ou moda infantil acima de R$ 80,00 pelo crediário Mais R$ 1,99 você leva Batom Frozen ou Estrela Voadora Avengers E ainda, toda a loja em até 5x sem juros pelo crediário ou 10x sem juros nos cartões Fantástico Mundo da Criança na Seller A Multiplice está há 20 anos no mercado Desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa Com uma infraestrutura que garante O melhor suporte, o melhor treinamento E a perfeita funcionalidade do seu sistema Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa Faça-nos uma visita Multiplice Soluções em Sistemas Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550 Estamos de volta neste terceiro bloco Já no finalzinho do programa, bem no finalzinho mesmo Eu quero agradecer Só fazer uma última pergunta aqui Michelle, Michelle Nos fale a respeito, por favor, da abordagem a um dependente químico Eu acho isso um ponto muito importante Até para os próprios familiares poderem entender como se dirigir aquela pessoa, aquele dependente químico Porque muitas vezes dizer que a pessoa não tem vergonha, que não presta, que não vale nada Não é o caso, porque a pessoa está em uma outra situação Nós fazemos um trabalho lá na São Francisco de fazer uma triagem Independente se a pessoa vai ou não para a instituição Ela tem o direito, o direito de ir e vir A Maria de Lourdes falou Nossa comunidade é uma comunidade terapêutica voluntária E nós temos esse projeto social em relação às pessoas E é o mínimo que a gente está fazendo para conscientizar Se essa pessoa, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, estiver nos assistindo Se precisar da nossa ajuda Primeiramente, esses últimos dias a gente teve quatro ou cinco abordagens Que elas foram levadas por amigos E um, três foram por, eles estão lá junto com a gente Três foram por amigos e uma foi por familiares Porque hoje tem toda essa rede que está por trás desse dependente químico Querendo ou não, até assim Eles ficam até ansiosos, esses familiares, esses amigos Para trazer uma ajuda, seja ela de qual forma que for Então o que a gente faz? A gente conversa com essa pessoa E às vezes não é um dia, um mês Tem todo um processo E nesse processo a gente vai conscientizando E conquistando a confiança É isso assim É isso aí, legal E é muito importante, eu também indico, sempre buscar um profissional Para que auxilie as pessoas a fazer uma abordagem Não ir sozinha, muitas vezes, enfim Eu quero agradecer então, Michelle, a sua participação É um tema muito interessante Que desperta interesse em todas as pessoas Vamos convidá-la outras vezes A senhora também, dona Maria de Boa Desgrato Muito obrigada Por favor, repita o nome do banco, a agência e conta Para aqueles que quiserem fazer uma contribuição Para a comunidade terapêutica São Francisco Então o banco é Bradesco, a agência é 0514 E a conta corrente é 98123, dígito zero E assim, um contato também O seu telefone? O meu telefone seria 9133-1364 Mas um contato importante também para quem quiser Nos conhecer a Pastoral da Sobriedade Que existe em várias igrejas da nossa cidade Também atende na nossa comunidade E nos conhece E pode estar também indicando para essas pessoas O nosso contato, o nosso jeito de trabalhar Grato a senhora, Vildora Maria de Lourdes Grato a Michela, grato a Rafael Eu desejo para você um bom final de semana Agora é hora de saborear o café Vila Monge Agora é o momento do nosso recreio Voltaremos na segunda-feira Um abraço, até lá